Se ainda ouço a chuva cair E é algo que me faz lembrar Que eu não posso estar sem você Me diz que a chama não vai se apagar Que a nossa música ainda toca aqui Nos nossos sonhos sempre vão levar E o seu abraço sempre a me cobrir Verdades 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 Um coração que já não cresce mais Um sentimento E uma chama que nunca se diz Nos seus olhos a luz brilhou Mais uma vez Que me fez entender O que é a má Se ainda ouço a chuva cair E é algo que me faz lembrar Que eu não posso estar sem você Me diz que a chama não vai se apagar Que a nossa música ainda toca aqui Os nossos sonhos sempre vão levar O seu abraço sempre a mim E ainda vou chorar Vem olhar pra você Vem olhar pra você E dizer que te amo Vem olhar ou não Mais uma vez Eu vou ficar aqui Pra ver a chuva cair Lembra que seu cheiro ainda fica em mim Vou chorar Mas que saudades de você Mas que saudades de você Que saudades Que eu tenho de você E de tudo Ao meu amor eu serei atento antes E com tal zelo Sempre em tanto Que mesmo em face do maior encanto Ele se encante mais Se ainda ouço a chuva cair E as estrelas do céu se apagar E o seu abraço sempre a mim E o seu abraço sempre a mim Mais uma vez Eu vou ficar aqui Pra ver a chuva cair Lembra que seu cheiro ainda fica em mim Vou chorar Que saudades de você Mas que saudades de você Não tem nem mais animais Não tem nem mais animais Não tem nem mais animais Não tem nem mais animais